E aí pessoal, beleza? Isso aqui para mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Carreanálise. Estamos aqui novamente na Treviso, concessionária Fiat de Brusque, Santa Catarina, para apresentar para vocês a nova Fiat Toro Vulcano 2021. Esse modelo que de 2020 para 2021 recebeu algumas mudanças, principalmente em relação à multimídia, que agora ela traz a mesma multimídia da nova estrada. E a gente vai mostrar tudo que ela tem a oferecer, conjunto mecânico, itens de tecnologia, de segurança, e vamos começar pela frente. Quando ela foi lançada, ela realmente ditou tendências e ela realmente agrada muito desde então. Conjunto óptico da Toro, ele é dividido em três partes. Na parte superior a gente tem a assinatura DRL, totalmente em LEDs. Na parte de baixo, o conjunto óptico principal, luz alta, luz baixa. E na parte inferior, a gente tem o farol de neblina com os acabamentos em cromado e os detalhes em preto fosco nas molduras. A grade da Toro Vulcano tem os acabamentos em black piano, com as duas faixas cromadas e o logo da Fiat no centro. Na parte de baixo, a gente tem um aplique, um bump em plástico fosco, com os detalhes em cinza metálico, que acabam trazendo um aspecto bastante interessante para a frente dessa picape. A Vulcano traz rodas Aro 18, perfil 225-6018. Vocês percebem que ela tem um design muito bonito, com os acabamentos em grafite metálico, toda face diamantada. Ela tem também esse aplique em plástico fosco ao redor das duas caixas de roda e também tem um aplique em plástico na parte inferior das duas portas e esse detalhe em cromado. Retrovisores nessa versão pintados em black piano, tem esse detalhezinho cromado, repetidor de seta, tem a função de rebatimento. As maçanetas também são cromadas e tem também esses apliques cromados ao redor da parte em vidraçada, com o black piano na parte central da coluna. Essa versão está com um item bem diferenciado, que é o teto solar, que acaba dando um charme e um ar de esportividade ainda maior. Na traseira, a Toro se destaca por algumas características. A lanterna tem um design bastante atraente, vocês percebem que ela vem aqui da lateral e ela invade um pouco a tampa da caçamba. Tem uma assinatura em LEDs bem pronunciada e a marca registrada dessa picape, que é a tampa traseira bipartida. Ela tem abertura elétrica em dois tempos. Vocês percebem que a Vulcano já traz o protetor de caçamba, também traz a lona marítima. O acabamento do para-choque é todo em preto fosco, tem esses detalhes em cromado, sensor de estacionamento, câmera de ré. Estamos aqui no interior da nova Fit Toro Vulcano 2021. Em relação ao modelo 2020, ela sofreu algumas mudanças. A principal mudança interna é a nova multimídia. O acabamento interno da Fit Toro, ele é predominantemente em plástico, mas com bons encaixes, com uma excelente qualidade nas texturas. Você não vai ver peça solta, você não vai ver peça mal encaixada. A parte superior do painel é todo em plástico duro, a parte frontal também. Essa versão Vulcano traz esses acabamentos em bronze ao redor da multimídia, ao redor das saídas de ar, e também nos detalhes dos puxadores e nos arremates dos couros. A multimídia foi um dos grandes destaques de mudança em relação ao modelo 2020. Vocês percebem que ele tem o acabamento todo em black piano, tem volume e tuning analógico. Ela é uma multimídia extremamente rápida, moderna. Ela tem compatibilidade com Android Auto, Apple CarPlay, totalmente sem fio, o que facilita demais no uso do dia a dia, sem ficar com fio pendurado, sem ficar tendo que conectar cabos. Vocês percebem que os menus são de fácil aprendizado, são rápidos, sem engasgos. Logo abaixo da multimídia, a gente tem um conjunto de botões. O botão para você ligar o controle de tração e estabilidade, pisca alerta e o assistente de descida. O ar-condicionado na Fit Toro Vulcano, ele é automático, digital, bi-zone. Do lado esquerdo e do lado direito, os botões maiores é para você aumentar e diminuir a intensidade da temperatura de forma individual. Na parte central, você consegue aumentar e diminuir a intensidade da ventilação. E os botões para você ligar, desligar, para operar a direção do ar. Console central da Toro Vulcano 2021, ele é todo em plástico. Tem uma porta USB, tem um porta-copos. O botão para você poder fazer todo o controle da tração. Lembrando que essa versão aqui, ela é diesel, ela tem a tração 4x4. Os bancos dispensam apresentações, né pessoal? Além de serem muito bonitos, são extremamente confortáveis, muito bem acabados. Os materiais são de boa qualidade. Tem o couro perfurado na parte central. Assim como os modelos Jeep, ela traz aquele alçapão, aquele porta-trecos. Muito útil nos grandes centros, para você botar uma bolsa, para você botar um celular ou alguma coisa de valor, para não ficar visível, não ficar exposto. Acaba sendo um item de segurança. Ela tem o freio de funcionamento manual. O coço de braço tem o acabamento todo em couro sintético, com as costuras em bronze. Soft touch, ele tem o ajuste para frente e para trás. Você consegue abrir. Você tem aqui um porta-objetos, com acabamento emborrachado. Temos também aqui uma tomada 12V. Os acabamentos de porta da Fiat Toro, aqui na frente, são muito bons. Tem soft touch e couro sintético na parte central. E na parte onde tem o contato com o corpo, com os detalhes em bronze, para dar um arremate. Na parte inferior da porta, ele é todo em plástico duro. Além de trazer esse acabamento em bronze, na parte do puxador. E vamos dar uma olhadinha no espaço que a gente tem nos bancos de trás, pessoal? Estamos aqui na parte de trás da Fiat Toro Vulcano 2021. Eu tenho 1,78m, o banco da frente está ajustado para mim. E a gente tem aqui mais ou menos dois dedos. Ela não tem um grande espaço. Aqui, se você tiver 1,80m, 1,85m ou mais, é possível que você fique um pouco apertado. O acabamento dos bancos é que atrás segue a mesma padronagem dos bancos da frente. Ele tem as costuras, os arremates em bronze. Tem o couro perfurado na parte central. Tem encosto de cabeça para os três ocupantes, cinto de três pontos para os três ocupantes. E também traz isofix, muito mais conforto e segurança para você levar uma criança pequena aqui atrás sem se incomodar. O Fiat Toro ainda traz o encosto de braço, com esse porta-cópulo aqui meio diferente. Os acabamentos de porta, aqui atrás, eles são um pouco mais simples. Lá na frente, a gente tem os apliques em couro sintético na parte central e é onde tem o contato com o corpo. Aqui atrás, ele é plástico duro na parte superior e tem o plástico duro na parte central e é onde tem o contato com o corpo. Lembrando que ele tem uma diferenciação de texturas entre essa parte central e essa parte de cima aqui. Tem também a parte de baixo com o plástico duro e a maçaneta com o acabamento em aço escovado. Mesmo essa versão estando equipada com o teto solar, ela tem esse ressalto aqui na parte da cabeça. E você tem mais ou menos os quatro dedos para cima, tem alça PQP para os dois passageiros aqui atrás. E ela traz também aqui a iluminação individual integrada às alças PQP. Ela tem uma iluminação para cada lado. Aqui na parte traseira do console central, a gente não tem saída de ar, mas a gente tem uma porta USB de carregamento rápido e também uma tomada 12V. O volante da Fiat Toro Vulcano tem uma excelente ergonomia, tem revestimento em couro de excelente qualidade. A parte inferior com as costuras escuras, tem os detalhes em black piano ao redor dos botões. É um velho conhecido de vocês porque é o mesmo volante utilizado nos modelos Jeep, tá pessoal? A ergonomia aqui para as mãos é excelente. Traz também aqui o ajuste de altura e de profundidade com uma excelente amplitude. Do lado esquerdo a gente tem os controles de telefonia, de comandos de voz e também os controles do computador de bordo que a gente já vai mostrar em seguida. Do lado direito tem os controles do piloto automático e também o limitador de velocidade. Alguns itens de tecnologia, conforto e segurança da Fiat Toro Vulcano 2021. Ela traz controle de tração e estabilidade, ela tem acionamento automático dos faróis, acionamento automático dos limpadores de para-brisa. Ela traz o retrovisor fotocrômico. Ela tem sete airbags, os airbags frontais, laterais, os de cortina e também traz o airbag de joelho. É muito mais segurança para você e para a sua família. Temos também aqui vidro elétrico com um toque para os quatro cupantes, retrovisor externo elétrico com repetir de seta e também a função de rebatimento. A chave da Fiat Toro Vulcano 2021 é uma chave de presença. É uma chave muito bonita, ela tem diversas funções. Abertura e fechamento das portas, abertura da tampa da caçamba. Dois cliques você faz o acionamento remoto do motor. A parte traseira tem o logo da Fiat. Para você dar a partida com a Fiat Toro Vulcano é só você estar com a chave no bolso ou colocar ela aqui no console, aperta o freio, botão Start e Stop. Estamos com a Fiat Toro Vulcano 2021 em funcionamento. Bom pessoal, esse aqui é o painel da Fiat Toro Vulcano 2021. Vocês vão perceber que ele tem um design, uma grafia muito semelhante aos carros da Jeep, Jeep Renegade, Jeep Compass. Ele tem uma mescla de digital com analógico, que na minha opinião é um dos painéis mais bonitos e mais completos na categoria. Do lado esquerdo velocidade, do lado direito conta giros. No centro um computador de bordo completo com todas as informações necessárias para você usar no dia a dia, para você poder fazer uma viagem longa. Ela é em TFT colorida. Para poder fazer a navegação e a personalização da tela central é só você usar as setas e o botão de OK do lado esquerdo do volante. Temos aqui a velocidade digital, temos ali também a pressão dos pneus, temos ali também o Trip. Você consegue ter o Trip 1, o Trip 2 e também o sistema de economia. Tem as informações de áudio, das rádios. Temos também as mensagens, se você estivesse com o seu celular pareado. Temos também aqui as informações de quantas horas esse motor está funcionando. Temos ali também informações de temperatura do óleo. Temos também ali temperatura do óleo da transmissão. Temos ali também algumas informações referentes às próximas revisões. E a informação de voltagem da bateria. É realmente um painel bem completo. Na parte inferior fixa a gente tem ali a temperatura do liquidificimento, à esquerda. E à direita a gente tem o nível de combustível. À direita, no centro, temos o posicionamento de marchas. Na parte superior temos o horário e também a temperatura do ambiente externo. O conjunto mecânico da Fiat Toro Vulcano 2021 é o excelente e já conhecido 2.0 turbodiesel de 170 cavalos, 35 quilogramas força de torque, aliado a um câmbio automático de 9 velocidades. É o mesmo conjunto mecânico utilizado no Compass. Você tem um escalonômetro perfeito, tanto para o uso urbano, quanto para o uso rodoviário. Isso se reflete em um baixo consumo de combustível. Como ela tem 9 marchas em rodovia, andando a 100, 110 km por hora, você consegue fazer consumo de até 16, 17 km por litro. Além de trazer um baixo ruído interno, durante boa parte do vídeo ela esteve com o motor ligado e ela tem um excelente isolamento acústico, tem emanta acústica, um bom desempenho, um torque em baixa que acaba trazendo muita segurança para você poder fazer uma viagem com 4 pessoas, mais bagagem. Você vai fazer uma outra passagem de emergência ou você quer imprimir uma velocidade de cruzeiro um pouco mais elevada, aqui você tem bala na agulha. Para poder fazer as trocas de marcha é só você colocar ele diretamente no D. Vocês percebem que o posicionamento de marchas é retroiluminado. Se quiser fazer trocas manuais é só colocar ele para a esquerda, você consegue fazer as trocas sequenciais diretamente na manopla ou então usando as borboletas, os pedal shifts atrás do volante. Lembrando que o banco do motorista na versão Vulcano ele tem o ajuste elétrico, tá pessoal? Mas ele não tem função de memória. Bom pessoal, aqui na parte central do teto a gente tem a iluminação individual e também temos aqui o botão para você operar toda a parte do vidro do teto solar. A parte da pantográfica ela é manual para você abrir e fechar, você consegue tampar totalmente a incidência de luz. Você aperta o botão e ela tem uma molinha, ela já vai para trás automaticamente. Para poder fechar é só você usar o botão, vocês percebem que ela tem o acionamento por um toque. Bom pessoal, então quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Meu muito obrigado em especial a toda a equipe da Televiso, concessionária Fiat de Brusque, Santa Catarina. Todos os links estarão na descrição, pessoal, telefone, endereço, Instagram. Se você quiser comprar esta Fiat Toro ou qualquer outro carro da linha Fiat, entre em contato, tenho certeza que você vai fechar o melhor negócio. Também temos o Instagram do Carre Análise, que é arroba Carre Análise e WhatsApp. Se você quiser mandar uma pergunta, um áudio, tirar uma dúvida, pode entrar em contato. A gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Obrigado a todos, João Carlos falando, falou.